E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar como fechar todas as abas do seu iPhone. Então, basicamente, galera, eu vou te ensinar duas formas para você fechar todas as abas de aplicativos, né? Que são aqueles aplicativos que ficam abertos em segundo plano, rodando no seu iPhone, e eu vou te ensinar também uma forma de você apagar todas as abas do seu Safari. Digamos que você tenha lá 20, 30, 50 abas abertas no Safari, e você não quer ir lá apagando uma por uma, eu vou te ensinar como é que você faz para apagar todas de uma vez só. Eu vou dar duas opções para você fechar as abas de aplicativos em segundo plano no iPhone, porque tem alguns iPhones que têm botão e outros que não têm. Então, no meu caso, o meu iPhone, ele tem botão. Então, se o seu iPhone tem botão, está funcionando, como é que você vai fazer para fechar todas as abas? Você vai dar dois toques no botão de forma rápida, ó, que aí vão abrir as abas, tá vendo? Todas uma atrás da outra aqui, para eu poder apagar, daí você simplesmente vai arrastar de baixo para cima, dessa forma aqui, até você apagar todos, tá? Então, essa é a primeira forma. A segunda forma é você ativando o seu botão início, tá? Que é esse botãozinho flutuante aqui, né? O Assistive Touch. Ah, mas eu não sei como é que eu ativo o Assistive Touch, né? Esse botão. Você vai nos ajustes, vai até acessibilidade, vai até a categoria física e motora, que é a segunda categoria, clica em toque, que é a primeira opção, e a primeira opção vai ser o Assistive Touch, aí você clica em cima e ativa ou desativa ele. Aí, beleza, tá ativado? Você vai clicar no seu Assistive Touch, ó, ele vai abrir aqui pra gente essa caixinha, você vai clicar ali na opção Dispositivo, você vai clicar agora nos três pontinhos, e vai clicar ali em Seletor de Apps. Ó, agora abriu a mesma opção, você vai arrastando tudo para cima até fecharem todas, tá? Agora eu vou te mostrar como é que você vai fechar todas as suas abas do Safari. Você vai abrir o Safari, ó, vou mostrar pra vocês que tem muitas abas, vou clicar ali nas abas, ó, eu tenho 18 abas abertas aqui no Safari. E como é que eu apago todas elas, né? Pra você apagar uma, claramente ali na abazinha você tem um xizinho pra apagar uma aba específica, né? Mas eu quero apagar todas. Ali na barrinha de ferramentas nós temos o botãozinho de abas, né? Você vai segurar em cima, e ele abre aqui essa caixinha com a opção Fechar Todas as Abas em Vermelho. Você clica nessa opção, ele vai perguntar se você deseja fechar todas essas abas, fechar todas. Aí você tem a opção também, olha, de fechar automaticamente após um dia, após uma semana ou um mês. Não fechar automaticamente porque eu não quero. E agora eu só tenho a aba principal aberta. Esse foi o vídeo de hoje, galera, quem tiver qualquer dúvida pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também, e não se esqueçam de ativar o sininho pra vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!